Os vilões entram em cena de forma épica e os corpos dos assassinos são totalmente estilhaçados. Sejam bem-vindos a essa carnificina promovida pela gangue do Slur. Sakamoto Days, capítulo 149. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days. E que entrada dos vilões! Mas simplesmente foi algo incrível, não só visualmente, mas como também narrativamente falando. Entramos finalmente numa batalha entre Gaku e Nagumo e parece que o Shin perdeu os seus poderes. Ou pelo menos está com eles suspensos dentro de si. Então, gente, vem conferir junto aqui com o Mano Joe mais esse capítulo sensacional de Sakamoto Days. E primeiramente, claro, vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like. E para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, beleza? Então, bora para mais esse vídeo! Seguinte, pessoal, nosso capítulo vai começar com o líder do esquadrão de assassinos. Aquele que está responsável pela segurança ali do museu. E é então que ele fica sabendo que o segundo andar foi totalmente aniquilado pelo Sakamoto. E aí os caras informam ele que foi um gordinho aleatório que acabou fazendo esse tipo de coisa. E ele resolve ali cuidar das coisas ele mesmo. Acaba largando ali o Shin e os outros sozinhos, porque os seguranças são tudo uns merdas que tem ali. O Shin fica aliviado porque o Sakamoto apareceu e protegeu a Toramaru. Por isso, agora, eles só precisam descobrir uma forma de sair do museu. E aí, então, tirar a bomba ali da Toramaru para aí, sim, salvar a galera. E é então que o Seba acaba chamando ali o Shin. E a gente percebe que ele já estava chamando o Shin há um tempo e tudo. E aí ele fala, ó, é o seguinte. Eu vou ficar invisível novamente, achar uma breça, então segue aí o meu tempo, segue aí o meu timing na hora que a gente tiver que agir. E aí o Shin fala, beleza, eu vou distrair eles e tudo mais. Só que aí o Seba fala assim, pô, cara, eu estava falando nos meus pensamentos contigo. Você não me ouviu nenhuma vez? E aí, então, o Shin fala assim, é verdade. Tá tudo quieto já faz um tempinho. Então parece que o Shin ou perdeu seus poderes ou eles estão suspensos. Vocês se lembram que teve a grande explosão perto do Shin, a cabeça dele começou a doer. E depois disso, ele parece já não conseguir ouvir o pensamento das pessoas. Dessa forma, será que ele realmente perdeu seus poderes e foi curado graças àquela bomba, vamos dizer assim? Ou então estão apenas suspensos e vão voltar depois? Porque isso parece que veio para desmotivar o Shin ainda mais. Imagina, se ele tinha aquele poder e é o que fazia ele conseguir lutar tão bem, ou até mesmo melhor do que o normal, Imagina, sem aquele poder, sem aquele poder, aquela habilidade ali que ele tem, ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas de antes. Dessa forma, provavelmente ele pode acabar se sentindo ainda mais desmotivado, ainda mais triste e ademais se tornando um estorvo para todo mundo, pelo menos na cabeça dele. Então, isso de certa forma ali me preocupa, mas continuamos aqui com o capítulo. Porque depois daquela explosão, o Asaki perguntou ali o que está acontecendo. E aí então disseram para ele, pô mano, estão tentando te matar, esse tipo de coisa, presidente e tal. E aí ele fala, pô, que perda de tempo, que saco, que merda. Ah, quer saber de uma coisa? Estou vazando, quero ir para casa. E aí, do nada, ele não quer mais ver nada ali do museu, não quer ver mais a exibição. E aí eu pensei, pô, o cara é loucão mesmo. Tanto até que o guia diz assim, pô, mas tem um monte de coisa para te mostrar ainda. E aí ele falou assim, ah, é sempre a mesma coisa, a mesma bosta. Ah, que dane-se, quero ir embora, não estou nem aí. Só que é aí então que aparece o Muto, que é um dos executivos da JA. Aquele que está em conluio ali com o Slur, para não morrer pelas mãos do Slur. E aí ele chega e fala assim, não, presidente, fica mais um pouquinho, pelo amor de Deus e tal. E aí ele fala assim, ó, eu fico na hora que eu fico, eu vou embora na hora que eu quero ir embora. Então, eu vou embora. Abre os portões. Ah, mas isso vai causar um problema com a multidão. E aí ele fala assim, não é problema meu, eu não estou nem aí. O cara é simplesmente muito foda-se. Ele realmente faz as coisas na hora que ele quer, do jeito que ele quer e não importa o que aconteça. E aí então o cara fala, não, mas fica, pelo amor de Deus e tal. E aí mostra ali um flashback do Slur falando, ó, você tem que fazer o cara ficar o maior tempo possível lá no museu. Ele não pode ir embora, pelo menos até o nosso sinal. Que eu acredito que é a entrada ali da gangue do Slur diretamente no museu, que é o que vai acontecer no final do capítulo. O Nagumo, notando tudo isso, já percebe ali que o Muto deve ser um espião do X. E aí ele chega diretamente no presidente e fala assim, nossa, mas você sabe que tem umas exposições super famosas, que nunca são vistas pelas outras pessoas, tá tudo bem guardado e tudo, e até mesmo tá numa área protegida de desastres. Então lá é muito seguro, logo o inimigo não vai conseguir te atacar e você vai conseguir ver coisas, nossa, estupendas e tal, tal, tal. E nisso o Asaki para pra pensar e fala, pô, eu posso matar meu tempinho lá. E aí então ele vai pra lá, enquanto o Nagumo tá fazendo tudo isso pra usar o próprio presidente como armadilha. Olha só como o cara é sagaz, mas eu acho que o Asaki percebeu também, viu? Porque como o próprio Nagumo diz a seguir pro Muto, tudo aquilo parecia conveniente demais pro presidente continuar lá, e o plano do Slur é assassinar o presidente. Nisso, quando eles vão embora, o Nagumo aparece ali atrás do Muto e fala assim, e aí, você é um espião do X, né? Mas bom, veio até acalhar aí as suas ideias e tal, eu quero usar o presidente como um bait, porque eu vou pegar esse Slur desgraçado que matou a minha amiga Rion. Então o Nagumo tá fazendo tudo isso pela sua vingança. É um personagem sensacional, né? Só que aí então, quando começa a bater ali um som de um helicóptero, e aí o Sakamoto, todo mundo começa a notar esse tipo de coisa, e é a gangue do Slur vindo diretamente do alto. E eles entram num painel duplo maravilhoso, todos eles caindo assim, nossa, muito louco, pulando ali do helicóptero, e aí então, mano, o Haruma joga uma de suas bolas no helicóptero, explode o helicóptero, a Kumanomi usa ali o imã, né, pra atrair as coisas com magnetismo, e destrói ali uma entrada do museu pra que eles pudessem entrar lá. Numa cena que eu vou dizer pra vocês que foi muito, mas muito bem feita, isso num anime seria maravilhoso. E aí eles entram com toda a pompa, e aí aquele líder de esquadrão lá, de seguranças e tal, ele acaba olhando pra eles e fala, tira nesses caras, papapá, papapá. Só que aí, os caras entram lá como se não fosse merda nenhuma, né, a Kumanomi e o Haruma foram na frente, o Gaku ficou ali pra lidar com seguranças, utiliza o seu martelo pra se defender dos tiros, e depois acabar com os caras simplesmente cortando todos no meio, aparecendo nas costas do líder de esquadrão, que eu nem quero mais me lembrar do nome dele, porque ele morreu agora, né, porque aí simplesmente o Gaku bota lá a mãozinha dele assim na nuca do malandrão e pum, parece que esmaga a cabeça, ou pelo menos corta ela. E aí o maluco morre de vez, e lembrando, esse cara deu um pau no Shin e no Seba, então os caras estão com o nível muito abaixo desses assassinos, o que mostra pra gente que, cara, só mesmo o pessoal dá ordem pra lidar com eles. E aí depois do Gaku matar esse cara, aparece o Nagumo dizendo, olha, eu não gosto desses delinquentes jovenzinhos aí como você, que ficam causando, beleza? E é então que nós teremos ali a batalha entre Gaku e também Nagumo. Nós encerramos o capítulo ali, e cara, que sensacional! Eu acredito que o Gaku, ele pode não morrer nessa batalha, mas a probabilidade é muito alta, porque eu imagino que o Nagumo ainda vai enfrentar o Slur, vai ter um embate com ele, e é ali que provavelmente o nosso personagem pode acabar morrendo. Isso mesmo, eu tô achando que ele vai morrer nesse arco, de verdade, gente. Acho que ele vai ser o único da ordem que vai morrer, ou ele e mais algum. Gostaria de saber até mesmo a opinião de vocês sobre isso. Porque esse capítulo foi muito legal, e eu tô aguardando demais por essa luta de Gaku contra Nagumo. Embora eu acho que no próximo, o autor, ele vai mudar de foco, e vai sair um pouquinho do Nagumo pra entrar ali com o Shishiba, com as outras pessoas e tudo mais. Eu acho até mesmo que o Haruma, ele vai enfrentar o velhão da Katana. Acho que ele é o último carinha que tá faltando da ordem, que deveria estar junto com o presidente. Lembrando que o velhinho, ele sempre chega atrasado. Então a probabilidade, no meu ponto de vista, é muito alta. Mas, claro, quero saber também a opinião de vocês, beleza? O Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo de Sakamoto, e tô indo nessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho